Ahahahahaha Bom no último vídeo aí a gente upou né Metalurgia 2, Elétrica 2 e Carpintaria 6 A gente usava do Carpintaria 6 para fazer o nosso portão né, só que o muro aqui, o nível 3, precisa de Carpintaria 7 Então a gente vai dar uma esvaziada aqui no carro e vai até lá A cidade, procurar o livro né, de Carpintaria 3, 4 na verdade né E pegar essa Carpintaria, você viu com 50 relógios a gente pega Elétrica 2 Elétrica 2 é necessário para você fazer ligação direta nos carros já Entendeu? Então, você não precisa ter uma Elétrica Tão alta, certo? Aí você pega e desmonta tudo isso aqui Pega a Elétrica 4 e morre E aí? Aí você vai ter que ou matar 700 zumbi de novo para pegar É modo de falar 700 né, mas vai ter que matar uma caralhada de zumbi para pegar os 50 relógios de volta Vai ter que montar uma pá de zumbi para pegar de novo o Elétrica 2 né Aí, caso você tenha já guardado esse relógio como eu, vou deixar guardado Vou continuar pegando né, não vou pegar como sempre peguei esse caçando relógio Mas vou continuar pegando né, dos corpos e vou guardando Caso morrer eu já tenho aqui Elétrica para pegar né, de skill né Não preciso ficar aí me matando atrás né Então pensa nisso aí vocês aí Guarda um pouquinho, vai desmontando o resto Ah, vou desmontando uns e guardando outros Tá meio bom Aí a dica aí né Ah, segue quem quer né, se não quiser também Já peguei os vídeos que tava lá na locadora lá né Os que a gente vai usar né, aqui Eu vou guardar também Vídeo aqui é... Morreu mano, também não vou ficar upando desmontando casa por aí né Aí a gente assiste um pouco dos vídeos aqui, upa um pouco e pega o resto na marra né Mas eu vou pegar aqui os skill dessa vez aqui né No passo a passo né E vamos que vamos Vamos ali ver se a gente acha um armário Esses itens né, vamos nessa casa aqui que eu acho que aqui tem um Já já ia organizando né Aí tem esse armário aqui ó Esse radinho, é bom você pegar Vou desmontar Eu quando já tô... Já peguei já os dois né Tô fazendo rolê nas casas, vou encontrando esses itens, eu vou desmontando Rádio, televisão Nossa, pesadão Aí quando eu vou achando esses itens, abajur, televisão Aí eu vou desmontando Aí vai upando aos pouquinhos né Daqui a pouco você tá 3, 4, 5 de elétrica né Mas o principal é você pegar os dois Aí se você fizer isso aí, juntar 50 relógios Você consegue... Você consegue pegar rapidinho Mas como eu falei, é sempre bom você ter um estoque guardado Caso você morra, você já consegue upar a elétrica rapidinho né Em casa né Na base Mas caso você não consiga juntar Ah, entrei numa casa, achei uma chave de fenda Vai desmontando as coisas também Nada impede Aí é cansado Cansado, não fumou um cigarro Fumou um cigarro que melhora Acertou, miserável Conta aí, cansou Mas não morreu Viu? Tomar uns danos não faz mal pra ninguém não Aí ó Ixi Boa, dava pra carregar mais uns 5 Morre não pô Sempre leu os livros mano Nem tem um monte de coisa que eu quero desmontar ali na casa ali Cadeira, mesa Mas eu não li carpintaria ainda né Tanto é que eu preciso achar o livro né Por isso que eu não tô Eu já tinha desmontado tudo ali já Irmãos à obra Quase organizado né Colocamos, arrumamos umas coisinhas aqui Pá, pá, pá Vamos com uma chadinha aqui Cabe ali? Não cabe Nossa, cadê a porra da luz daqui? Vamos pro isqueirinho Vamos fumar um cigarrinho Fumou o cigarrinho? Fumou o cigarrinho? Fumou de novo então Vendo essas cadeias Quero desmontar tudo Fumou de agonia Não vou falar com essas coisas aqui na base Eu vou abrir tudo aqui É irmãos à obra Aqui é reforma Engenheiro Vamos ver a condição desse carro Como que tá aqui Que eu bati nele pra caramba Bati, né mano Nossa, olha esse capuzinho Ó, não dá pra agarrar essa porcaria aqui não Olha só o carro mano Cê é louco Chega rapidão com esse motor aqui Nossa, vou arregaçar tipo Ué Aí ó, toma Vambora, vambora E vamo que vamo que vamo que vamo Que hoje é dia de curtir com os parça Vem cheiro de dinheiro no chão aqui ó Coisão Morreu e não levou nada E já que a gente vai pra lá Pra upar carpintaria Aí a gente vai fazer esse processinha aí De upar mitologia Vai entrar na casa pra desmontar uma cama Achou uma... Na geladeira Achou uma... Banheira Marcha na desmontada, entendeu? Cê tá indo pra upar já Então cê upar direito, né? Cê faz o bagulho certo já Ah, isso aí eu tô cansadão já Tipo, pô Não consegue dar dois piques também, irmão Porra mano Coloca a chave na criança Que destrava tudo Ó, ó o barulho Espera Espera, espera Ô Jesus O cara não tem gasolina Como você é burro Como o cara me deixa no osso, bro Como o cara me deixa no osso, mano Vamos tirar gasolina desse aqui Porque essa lata velha não anda mesmo, né? Não fala assim que eu vou arrumar ela depois Por que cê tá enjoado? Não Não Por que cê tá enjoado, amigão? Não, cê comeu os bagulho aqui Mas os bagulho não tava podre, não? Tava na geladeira Não, cê vai morrer não, tá louco? Já pegou uma gasolina Ah, se for morrer Já vou levar esse carro pra lá Pra voltar também Eu morri lá já Ó, já vou adicionar gasolina Já vou levar esse carro pra lá já Não, já come aqui uma banana já, ó Não dá de maluco não Toma Olha o barulho Eu vou destruir esse carro, certeza, mano Toma Vai na moral, vamos na moral, vamos na moralzinha É porque eu tô doente, ó Tá enjoado do que, irmão? Cê, ó, não começa com essas palhaçadas não, hein, jogo? Vou até tomar uma vitamina Não, não fui mordido? Tá louco? Vou até esperar pra ver se essa desgraça vai morrer Mas porque ele ficou muito tempo sem fumar E quando começou a fumar, tô passando mal Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Vamos só pegar um relógio aqui já de novo Será que é que cê tá sujão? Tá sujão aqui aí? Cê tá sentindo o cheiro da morte? Acertou Vou ir na escola pra procurar o livro, né? A gente veio aqui pra isso Vou colher Olha, dá pra colher já, mano Devia ter lido a porra da agricultura A gente já pegava aqui já Mas eu vou colher na volta, f*** Mano, ó Olha isso aqui Seis dias, tio Não mais que essa palhaçada não, jogo Pra mim desligar esse jogo aqui Nunca mais ligar ele é dois palitos, viu? Aí, saiu, suave Era nada, né? Era só um sustinho Que susto, hein? Filho da p*** Ó, vamos ler, ó Já vou ler esse agricultura aqui Por quê? Porque a gente viu que ali tem um bagulho pra colher Então a gente lê Olha ali A gente já vai dar uma Um upzinho na agricultura, entendeu? Então você tem que aproveitar a oportunidade já Então a gente já lê aqui Já colhe ali os negocinho Aí já vou ler esse carpintaria aqui Que a gente tá precisando Já leu quatro Já vamos procurar os cinco aqui Aí a gente vai ler aqui o carpintaria O elétrica e o metalurgia Aí a gente já vai pintar nas casas Irmãos a obra Desmontando tudo Opa, janela, quadro, micro-ondas, fogão, máquina de lavar, cama, tudo Desmonta tudo Vai o pano Vai o pano, entendeu? É quando você vai ver se tá upadão já Tá tudo quatro, cinco Aí você dá um vacilo, zumbi, vente e morde Tá bom o jogo Aí é tudo de novo É um ciclo Você renova Cada oito, oito dias que você tá jogando aqui Fazão Uma mordida Acho que eu tô de zoeira, é? Já vivi muito isso aí já Muito de muito, tá? É calafrio de pensar Olha o helicóptero, olha o helicóptero É, não morreu envenenado Vai morrer agora Excesso de zumbi Ah, vou meter marcha Não sou, não sou esparta Um com os A300 Ai filho, lê logo isso aí Vai nem dar tempo de colher nada O zumbi vai tá tudo aí, mano Vamos quebrar tudo as casas Nossa, vai ser um Correr Ah, não vou ficar aqui não Não vou Tá louco? Morrei por um vacilo Será que o arrombado Ele sabe que eu tô aqui dentro? Será que o helicóptero sabe que eu tô aqui? Vou ficar aqui, é não? De boa? É, o moleque, o carpintaria aqui ó Foda-se Não, vou ficar aqui Não, não vou sair não Tá doido? Não, o zumbi não sabe que a gente tá aqui O helicóptero Nem o helicóptero Comete marcha Não é? Não tô certo? Não tem que sair lá Tá lotado de zumbi Não, não pode O jogo tá armando contra nós Esse zumbi 20 Vai sair por onde? Tá louco Tem nem pra onde a gente sair, mano O zumbi descobrir que a gente tá aqui? Não tem, não tem o que fazer não É morte Vou ler o rápido aí Pra gente vazar daqui já, parça Viu só? Meteu marcha o helicóptero Fui pra outro lugar É, nossa Falta a gente sair lá fora, mano E tá, mano Um milhão de zumbis Você mora guerra Guerra não, né? Que aí você se entrega com a morte logo Não tem o que fazer, tio Quando o jogo conspira contra você Aí a gente vai descer E o barinho tá não morrer Tá com fome, né? Criança É, comer uns bagulhos estragados Aí você quer comer agora, né? Vai achando que você vai comer, viu? Então aí a gente vai upar esse carpintaria E vai lá fazer um muro, né? Que esse é o foco, né? Fazer um muro, fechar Ficar 100% seguro Então, beleza A gente leu aqui Vamos deixar esse livro aqui Que esse livro não é nosso Então O que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui Aí vai ter uma caralhada de zumbi esperando a gente Um cigarrinho Será que seja o nosso último cigarro, né? Mas se esse helicóptero voltar agora, mano Você vai ficar muito bravo, hein? Não vai ver ele voltar não, tio Vamos aqui pro colher os negócio aqui, ó Ah, acho que não vai tá dando um semente, tá ligado? Colher Vamos colher Brócolis Aí, já pegou Tá vendo? Agricultura Só de colher um brócolis Caramba, a gente já colheu aqui Pegou um monte É isso mesmo, produção? Nossa, não sabia não que... Bom, tem brócolis até umas horas Pra gente comer agora Nossa, a gente leu um, né? Lemos um livro de agricultura Mano, a gente leu um livro de agricultura Colhemos sete brócolis E pegamos três de agricultura, mano Ah, onde tá aqui o nóia aqui Batendo na porta Calma Bom, beleza A gente veio aqui pra Upar a agricultura, né? A gente viu aqui Esse era o foco Upar a agricultura Ué Pegar Carpintaria Metalurgia Vamos ver essas casas aqui Que aí a gente entra nessas casas Por mais que essas casas aqui Que eu passei Tenham as banheiras Mas não tem... Escama de casal, né, mano? Essa entradinha de costa Que é só pra quem é só Tá ligado, né? Só pra quem não tem medo da morte Montar aqui rapidão essa cama Rapidão Fazer os bagulho rapidão aqui Pra gente ir embora Se montou Eu não vou pegar essas madeiras, não Olha o tanto de nóia que tem aqui, ó Nóia Que fica invadindo o galpão Pra roubar cofre A gente já veio aqui buscar o carro Já Deixar ele perto ali Já, né? Pra não ter que ficar dando esses rolê Tudo aqui Então, beleza Então a gente tá aqui Aí que acontece A gente, pá Desmontou a cama, né? Ah, desmontamos a cama aqui Pá, pá, pá Pega essa pilha aqui, vai Ah, desmontamos a cama, pá Aí que que você acha aqui? Não, uma banheira Você faz Você desmonta a banheira, né? Então você upa dois Numa caminhada que você tava fazendo Vem fazer a caminhada de upar carpintaria Mas já li o livro E já vou aproveitar Já que tô aqui Ah, mas eu não preciso de metalurgia agora Mais uma hora você vai precisar, migão Reformar um carro Fazer um armário de ferro Mecânica Chega aí, chega aí Homem, então Um hit Cê é louco Ó, já vamos colher aqui também já Foda-se Não mandei o jogo deixar os bagulho aí pra colher, mano Se é pra colher eu vou colher, mano Sorte, mano Que sorte que cês tem, joão Então, beleza A gente pegou os bagulho aqui As casinhas aqui é da hora também, né? Ah, ó Colocar no carro aqui os bagulho Vamos entrar na outra casa aqui É a mesma pegadinha Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai Ó, entrou Olha, achamos aqui O que a gente achou? Banheira Então já desmonta a banheira Ó, já tava passando um videozinho ali já, ó Cê tá ouvindo aqui, ó Tá dando um trampo Mas cê tá, pá, entendeu? Aí o que que cê faz? Quando cê entrar nas casas Cê já coloca no canal Aqui, upa Coloca no canal Sincronizar Deixa aí Entra aqui de novo Cê vai passando, cê já upa já, entendeu? Ó, a cama Monta a cama Vem aqui pra upar Carpintaria E não é esse aqui que ele tava, viu? Fazendo barulho É, ó É, o que tava fazendo barulho é outro Isso não pode dar boi, mano Se der boi cê sabe, né? Acontece, né? Entrou, fecha a porta Desmonta a cama Monta a pequena também Entra aqui, faz o quê? Banheira, tá moscando Tá alergia Já vai pegando também Ó, sai e já Sai batendo Ó, 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 ó Ó as pernas Ó as pernas do lutador Toma! Aí a gente vai aqui, ó Ó a casa que a gente tava Ó o zumbi saindo de lá É, o jogo é assim, mano Essa nhaca Dorme aonde? Tá bom Sempre entrou Vou fazer... Vou desmontar uma cama Fecha a porta E fica de olho na janela Joga traiçoeira, mano Vai sair, já pega a arma na mão Isso já sai da pena Aí quando você entra numa casa Janela quebrada A porta quebrada Aí você tem que rezar, tio Aí é só Você ficar ligeiro aqui E reza Vou desmontar essa cama aqui, ó De olho, né? Ó, nas duas portas aqui, ó A gente traz aqui A gente sabe que vai vir ninguém E a gente tá próximo já De pegar já Aí, ó Já passamos, ó Já estamos na metade já, ó Aqui é a banheira A alurgia A gente vai pegar agora Pode a gente pegar o 4, hein? Muita alurgia a 4, capaz Aí, ó E aí Tava acontecendo nesse banheiro aí, fi Olha 4 E aí, tio Aí, aí tá de palhaçada Vou até aqui fora Pra ver se não tem mais ninguém Pula na janela 4 no banheiro, tio Aí, tá Aí que é nessas horas que você entra Com tudo Morre aí, ó Você viu, né? É... O jogo já tá tramando contra já O jogo já quer acabar com você já O pessoal gosta de ficar no banheiro, né? Galera, né? Mais dois no banheiro aqui Padrão do Senhor dos Anéis A torre Chega uma hora do jogo Se vai chegando perto dos 1.500 zumbi Ele vai tentar te matar de várias formas É... É uma data de validade, 1.500 Por um raro, às vezes, que eu passei de 1.500 zumbi, viu? Tá faltando um pouquinho pra opar Aproveitar essas carcaças aqui Aproveitar, né? Já tira daqui Pra evitar acidente, né? Aí pegamos aqui, ó Pronto Esse carro aqui Eu não sei se dá pra colocar os para-choques Bagulho, tá ligado? Mas se der... E aí Agora a gente consegue fazer Portão nível 3 Entendeu? Aqui, aqui E aqui Falta mais 3 madeira Pronto Pronto Agora a gente tá 99% seguro Ainda falta... Não tá 100% Porque ainda faltou uma... Uma partinha lá no fundo lá Pronto Aí Agora, ó Ó Só que a gente vai dar a volta E vai pegar tudo isso na pancada Então foi isso, né? Então a gente, ó Conseguimos fechar aqui a base, ó Tinha uma aqui na frente E do lado Fechado, ó E essa entradinha que tinha que tá fechada também Ou seja Tudo fechado Estamos 100% seguros agora Esse era o objetivo de hoje, né? Fechar a base Pegar a carpintaria A gente pegou aqui, ó Não só a carpintaria Aproveitando pegar uma metalurgia E pegar uma agricultura também, né? Então acho que foi bem produtivo hoje aí, né? O rolezinho que fizemos Muito item pra guardar Muita coisa pra arrumar Mas por hoje é só Amanhã a gente continua Aqui da onde a gente parou Entendeu? A gente vai dar uma ajeitada aqui na base Disturir algumas coisas Que não vai ficar aqui Deu arrumar essa base aqui Mas aí a gente vai fazendo os bagulho aos poucos Mesmo Então fechou, né? Então é isso aí Vamos ficando por aqui Até os próximos vídeos aí E vamos que vamos Que a gente vai fazer passo a passo Essa base aqui, mano Tamo junto então Pazer até o próximo aí Falou Tchau 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 Tchau